Rádio Metrópolis, bom dia com Mário Kers. Mário, você conhece o Mário, você conhece o Mário, o Mário, o Mário também, Mário, 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 Olá pessoal, muito bom dia, um abraço pra vocês nesta quarta-feira, sete de junho. Hoje é um dia muito especial. Primeiro, se você tá em casa, procure saber que hora sai a próxima Arca de Noé, porque meu companheiro, eu nunca, olhe, tem chovido em Salvador de um jeito, eu pra chegar aqui, rapaz, eu chimbei, vim devagar, cheio de poço, entupido, trânsito, engarrafado, agora não tá brincadeira não, muita chuva. Hoje é um dia muito especial, bom, vou dizer porquê. Primeiro, porque nós todos aqui, e vocês estão nos ouvindo, estamos vivos, pronto, já é bastante pra ser especial. Segundo, porque daqui a pouco vocês vão conhecer mais um episódio oitavo da série do 2 de julho. Ah, que maravilha. Terceiro, o três em pontos, três pontos será hoje ao meio-dia. E quarto, hoje, das dezessete às dezenove horas, eu estarei aqui no estúdio, que não é nada de bom, não tem, não é isso, mas com pessoas muito competentes pra discutirmos dois pontos, debatermos dois pontos extremamente importantes pra todos nós. Primeiro, planos de saúde. Ah, meu compadre, saia de baixo. E segundo, excesso de médicos formados. Eu tava vendo, ouvindo e vendo uma participação doutor Marambaia, que é presidente do CREMEB, aqui num programa, num programa acho que, não sei se foi do saúde, no JC, ele dizendo que tem médico, acredite, diz ele, que não faz residência, sai da faculdade e vai trabalhar. Não preciso dizer mais nada, né? E hoje, rapaz, nós temos também um comentário fantástico de nosso queridíssimo Paulo Costa Lima, que vai falar, mostrar pra gente uma coisa que eu adoro, Valdique Soriano, o rei do estilo brega. Você sabe que eu tive a felicidade de fazer uma das últimas entrevistas dele. Por sinal, ele tava muito mal morado no dia, coitado, devia tá sofrendo, ele morreu de câncer, o câncer foi demorado. E, mas, rapaz, eu tenho grande admiração por ele. Eu e meu amigo Xangai, rapaz, Xangai que andou fazendo temporadas com ele por este Brasil. Portanto, hoje, quarta-feira, que não é babado. Quarta-feira também tem isso, não é babado. Então, Narderi Gomes, muito bom dia. Bom dia, bom dia pra todos, saiam cedo, viu? Que o trânsito é isso que o Mário disse aí. E a gente já tá recebendo vários vídeos de vários pontos da cidade, há pontos de alagamento e muita chuva, então, organize seu horário. Daniele, bom dia, Daniele. Bom dia, doutor Mário, muito bom dia a todos que nos acompanham. Estou feliz, apesar do cacau que cai. Rapaz, não é cacau, aí foi a plantação. Rapaz, chuva, o aeroporto ficou fechado, eu tô sabendo que agora que ele retoma as atividades. Mais de trezentos voos foram cancelados aqui no aeroporto de Salvador. Aragão Brito de Queiroz, bom dia. Bom dia, Doutor Mário, bom dia, Aquamanha, bom dia a todos. Estamos aqui nesta quarta-feira, três cinco, zero cinco, cinco mil. Conte pra gente o que tá acontecendo por aí, três cinco, zero cinco, cinco mil. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube, ouvinte youtube.com barra portal metro um e também na twitch.tv barra portal metro um, doutor Mário. Muito bem, então vamos começar com quarta-feira é babado. Oi, meu povo, quarta-feira, como eu digo, é babado. É dia dos orixás do fogo, de Yansã e de Xangô. Então é dia da providência. Yansã é orixá feminina, guerreira, que sempre acompanha a Xangô e Ogum também nas suas batalhas. É representada pela leveza da borboleta e pela força de um búfalo. Já Xangô é o orixá da justiça, rei de Oió. Então já sabe, se tiver alguma causa aí na justiça, é só se apegar com Xangô. Pra agradar esses orixás, as cores do dia são vermelho, branco, rosa ou marrom. Saudação de Yansã ou Oiá, epa, rei aloiá e de Xangô, caô, caá, biecilei. Temos, ô puridade, bom dia, Messer, por ager. É, temos vídeo enviado por ouvintes. Isso, a gente tem um. Olha, 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 esse aí o que é, a Viana Filho, né? É, eu acho que é. O ouvinte mandou aqui pra gente mais cedo. Tem um outro, esse daí é no Hospital da Mulher. Estou vendo. É a via que dá acesso, para quem não conhece, isso aí é a única entrada que tem para o hospital. Não entra? Não entra. Nem sai. Aí o outro também lá. Essa é a perspectiva da parte interna do Hospital da Mulher, para quem está lá dentro, no caso, tentando sair. Mas eu não filmei, porque eu vim dirigindo, mas a via expressa tem áreas assim, que é água para tudo quanto é lago. Pois é. Não é para lado, é para lago mesmo. É verdade. Sensacional. Sim, mas já que estamos, vamos ao Dia na História também. O Dia na História Foi no dia 7 de junho de 1989, que morreu no Rio de Janeiro a cantora e musa da Bossa Nova, Nara Leão. Ela tinha apenas 47 anos. Nara foi vítima de um tumor cerebral inoperável. Desde cedo, ela teve contato com a música, e a casa dos seus pais era frequentada por músicos que participaram do nascimento da Bossa Nova, como Roberto Menescal, Carlos Lira, Sérgio Mendes e Ronaldo Bôscoli, que já foi, inclusive, seu namorado. A sua estreia como cantora profissional aconteceu ao lado de Vinícius de Moraes e Carlos Lira na comédia A Pobre Menina Rica, de 1963. Em 66, ela cantou a música A Banda, de Chico Buarque, no Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, venceu o festival e conquistou o público brasileiro. Entre suas músicas mais conhecidas estão também O Barquinho e Com Açúcar e Efeto. Nara ainda participou do Disco Manifesto do Movimento Tropicalista, no ano de 1968. O Dia na História de hoje fica por aqui. Até mais. O Dia na História Sim, o que a gente deve saber hoje aí, vocês duas? Vamos nos informar? O Supremo Tribunal Federal retoma hoje, quarta-feira, o julgamento do projeto de lei PL 490, conhecido como PL do Marco Temporal. Em tese, ele propõe que indígenas só poderão ter direito de demarcar terras se elas já eram ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, que foi 5 de outubro de 1988. A proposta havia começado a ser analisada pela Corte em 2021, mas o processo foi adiado. O projeto voltou a chamar a atenção e se tornar dois anos depois, quando um requerimento de regime de urgência para a votação dele foi aprovado na Câmara dos Deputados, por 283 votos a favor e 185 contra. E a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, inicia hoje a Operação Corpus Christi, que tem como objetivo tornar o deslocamento nas rodovias federais do país seguro, mesmo com a mobilização proporcionada pelo feriado dessa quinta-feira, amanhã. A operação está prevista para se estender até a noite do próximo domingo e até lá vai ser intensificada a fiscalização das infrações mais registradas, como não utilização de cinto de segurança, excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e também, claro, em gestão de bebidas alcoólicas por parte dos motoristas. A Uneb, Universidade do Estado da Bahia, vai oferecer um curso de extensão preparatório para concurso público com 50 vagas disponíveis. As inscrições vão ser abertas a partir de hoje, quarta-feira, e para participar, os interessados devem se cadastrar através do sistema gerenciador de eventos da própria Uneb, com prazo estabelecido até terça-feira da semana que vem, dia 13. O curso é gratuito e o objetivo é auxiliar na preparação de estudantes que desejam fazer provas de concursos públicos para cargos técnicos administrativos. E finalizando o bloco, o concurso 2599 da Mega Sena, que vai ser sorteado 8 horas da noite de hoje, pode pagar um prêmio de 3 milhões de reais para os apostadores que acertarem as seis dezenas. O prêmio estava acumulado até o último concurso, mas uma apostadora em São Paulo conseguiu 66 milhões de reais. Para apostar no novo sorteio da Mega Sena, é preciso desembolsar no mínimo 5 reais, porque tem um valor reajustado, até as 19 horas através de casas lotéricas ou pela internet no site da Caixa. Gabão! De preferência esteja em São Paulo, peça alguém em São Paulo. Fala nisso, 18 milhões daqui saiu para aqui, né? Saiu para aqui, né? Salvador. Olha aqui, Silas Bartolomeu diz, o Batistaca, que aliás foi eu que cobri ali quando era prefeito, era um horror, o Batistaca no Uruguai está há 35 dias, em alguns trechos, sem retirar os entulhos com essa chuva, está impossível transitar, por favor, prefeitura, bairro da Cidade Baixa, nota 000. Não é só um zero, 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 zero. E um outro vídeo aqui, o veinho não tem medo de chuva, cedo do batista, é verdade, eu sou velhinho e não tenho medo de chuva mesmo, está certíssimo. Sim, mas vem cá, vamos ver e ouvir aí Paulo Costa Lima. Ah, vamos. Eu não sou cachorro, não, para viver tão humilhado. Precisa dizer alguma coisa? A análise está feita, né? Eu não sou cachorro, não, para ser tão desprezado. E quando a gente ouve isso? Eu não sou cachorro, não. Tem uma dimensão de uivo nesse cantar, né? Para viver tão humilhado, né? Eu estou aqui com o soca. São notas juntinhas e no agudo e o timbre lembra. Essa lembrança, essa sensação, é carnal, né? E é uma denegação. Eu não sou cachorro, não significa eu sou cachorro, sim. Estou aqui uivando de dor por você, minha amada. Paulo, você é fantástico, maravilhoso. Não nos abandone. Você, rapaz, é uma maravilha. Mas agora, atenção, todos quietos, olhando, vendo e ouvindo o episódio 8 do 200 Anos 2 de Julho com o grande Matheus Moente. Ave Maria. Rapaz, como é que pode, né? Um calor das oito tomando isso aqui, quente e quente. Só pode ser tradição na Bahia, viu? É mesmo? Rapaz, você chegou a que hora aí, rapaz? Dá só ratera, viu? Ah, isso eu aprendi lá com as minhas ancestrais de Salvara. Aí, modéstia à parte, isso aí eu também sei, porque eu fiz a mesma faculdade que a senhora, entendeu? Inclusive, lembrei que estamos no episódio 8 da série sobre a verdadeira independência do Brasil. Isso aqui está uma mistura de Flebeck com The Office. Uma produção Grupo Metrópole. Mas voltando... Esse episódio é sobre as caretas do mingau. Faça a sua parte que o mingau está esfriando. Beleza! Então, acontece que Salvara fazia parte de Santamaro e foi justamente na região do É Côncavo onde a resistência contra os portugueses se organizou. Durante a guerra, uma das coisas principais que o exército precisa e ninguém percebe é pedir comida. E no exército, se você nunca parou para pensar, tem muito irmão, pai, marido, filho de diversas mulheres que não foram para a guerra. Nós vamos... Lutar. Ei, Xandão. Big Alex. E foi nessa que um grupo de mulheres ganhou o apelido de caretas do mingau, porque de fato as mulheres se vestiam todas de branco, do pé até a cabeça, chapéuzinho de palha e levavam a alimentação para os soldados baianos. Essas caretas do mingau destruíram psicologicamente os portugueses. Eles acreditavam que aqui na América e lá na África, por ser um lugar atrasado, era também um lugar meio mágico, que as pessoas dominavam em cantos. Dominar, dominar, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Não que a Bahia não seja um lugar mágico, né? Mas as mulheres se aproveitaram disso para garantir a alimentação dos soldados e ainda por cima deram aquele apavoro dos portugueses. Eu acho isso maravilhoso. Inclusive, as caretas do mingau são a festa popular lá de Salvara. Se você não quer de Salvara, vá lá do dia 1º para o dia 2º de julho para ver a festa que rola com o desfile das caretas do mingau e da caboca. Sim, só da caboca, porque em terra de careta do mingau o comando é todo delas. As mulheres são agentes do fazer histórico. Seja como enfermeiras, freiras, médicas, soldados, cozinheiras ou lideranças. Seja como for, essas mulheres estão na história. Se não fosse por elas, a gente não ganhava essa guerra. Muito obrigado, viu, essas meninas? Garanto que você não conhecia as caretas do mingau e tem várias outras coisas que você também não conhece sobre a nossa dependência. Então, para não perder nada, se inscreve aí e não perde os próximos episódios. Fechou? É, cara, eu não conhecia. Alguém de vocês ouviu? Não. Careta legal? Careta legal. Não, eu não conheço. Confessando a ignorância em público. É. Rapaz, esse cara é demais, né? É maravilhoso. Quantas coisas a gente realmente vai colocando aí na linha do tempo até chegar ao acontecimento do 2 de julho. Maravilha. Eu acho isso, rapaz, fantástico. Daqui a pouco eu vou conversar com o jornalista Jamil Chad. Ele, se não me engano, mora na Suíça. Por isso, inclusive, a gente vai, esse horário. Bom, tem um corte aí também que eu faço questão de ver, sobretudo para os alcolatras como Abraão, em que o superintendente da Transalvador, Décio Martins, mostra que existem agora novas tecnologias para identificar motoristas alcolatras. Não precisa mais soprar. Como é que é isso aí? Deixa eu ver, deixa eu ver. É verdade que o bafômetro, você não precisa mais soprar ali. De longe, já percebe. Porque eu soube que de longe, você baixou o vidro, o cara, o equipamento novo agora, só falar. É. Só você falar, já é isso? O que é isso? Na operação do respeito à vida, né, que fiscaliza a alcoolemia, nós temos realmente aparelhos mais sensíveis do que o atual. A gente, realmente, você sabe, você lembra, não sei se você já passou em algumas, botava um bicozinho e a pessoa tinha que soprar agora. De longe mesmo, a pessoa já sopra e já alfere aí se a pessoa já ia o bebido alcoólico ou não. Então, eles realmente são aparelhos que estão mais sensíveis hoje em dia. Eu me lembrei agora, foi de Liz Graciel, o marido dela. Oh, meu Deus. Viam embriagados na praia do Forte, cheio de vodka. Gente. Aí, o cheiro tá muito forte, abre a janela. Aí, passa numa poça, caramba, olha isso. Histórias de Liz. É, pois é. E conheço também o caso de gente, assim, meio, não, não, aparentemente, não embriagado, mas já, que ao invés de soprar, puxava. Ixi, Mário. É um canudo. E o cara... Dá uma zero. Dá três horas, tô só. Não é assim que eu tô fazendo. Dá uma zero do barulho. Aí o cara, vai embora. Você tá mexendo de saco já, viu? Dia na história. Já fomos. Hein? Já fomos ao dia na história. Já fomos? Já, sim, sim. Então vamos pro intervalo. Bora. Porque, sete e meia, a gente tem que estar falando com Jamil Chadi, um dos grandes jornalistas deste país. Amanhã vai ser outro dia. Vamos garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia na 11ª Conferência Estadual de Saúde da Bahia. Os 417 municípios elegeram representantes para debater os desafios, compartilhar experiências e ideias inovadoras para fortalecer a saúde pública em nosso estado. De 5 a 7 de junho, na Arena Fonte Nova. Conselho Estadual de Saúde da Bahia e Governo do Estado. Já imaginou investir ou morar em um imóvel onde a vida pode ser mais feliz com todo o charme do Rio Vermelho? Onde você pode caminhar a pé até a praia, pertinho de tudo que você precisa. Esse é o RV Conceito. Quarta e sala e estúdios com lazer completo, vista para o mar e toda a praticidade da vida moderna. Com obras aceleradas e financiadas pela Caixa. rvconceito.com.br. Uma realização MVL e Nova e Peli. O Dia dos Namorados no Salvador Shopping vai ficar ainda mais doce. A partir de R$ 400,00 em compras, você ganha uma lata de trufas Lindit Lindor, além de aproveitar a variedade de opções de presentes nas lojas e no Super App. Promoção válida até 10 de junho ou enquanto durar o estoque. Limitado a 1 por CPF. Comemore o amor no melhor de Salvador. Dia dos Namorados é no Salvador Shopping. Diferente pra você. Contratar um profissional da engenharia, agronomia e geossciências registrado no CREA Bahia faz toda a diferença. O Conselho é o guardião da qualidade e da segurança dessas áreas, fiscalizando e orientando o serviço profissional. Profissional registrado no CREA é sinônimo de expertise e responsabilidade técnica, garantia de projetos sustentáveis, certeza de estudos precisos e estratégicos. Conte com um profissional habilitado para edificar o seu futuro. CREA Bahia, há 89 anos, construindo um futuro seguro e sustentável. Este ano tem cama forró. E sabe quem vem cama forrózear com a gente? Lucia Alves, Clecinha, Toque 10, Thiago Aquino, Zezé de Camargo e Luciano, Estaca Zero, Israel e Rodolfo e muito mais. Confira a programação completa em camassari.ba.gov.br ou nas redes sociais da Prefeitura. Os shows são de 21 a 24 de junho no Espaço Camaçari 2000. Prefeitura de Camaçari, compromisso com a tradição e com a alegria. Aproveite o feriado de Corpus Christi no Salvador Norte e Salvador Shopping. No dia 8 de junho vamos funcionar normalmente das 9 horas às 22 horas. Mais tempo para você aproveitar. Feriado é no Salvador Norte e Salvador Shopping. Nesse mês dos namorados, que tal dar um presente para o seu amor e aproveitar para fazer um mimo em você? Nas Óticas da Fábrica você compra um óculos e tem 50% de desconto para levar o segundo. Curtiu? Tem a fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Aracaju e Salvador e na Paulo VI. E aí Tiago, tu tranquilo? Tô não, só preocupação. Comprei um veículo financiado, mas os juros estão tão altos que não consigo pagar. É o mesmo que pagar dois carros. Sei como é. Vou te contar o que me ajudou. Me indicaram a Parcela Amiga. Eles negociaram com o banco e eu reduzi minha dívida quase pela metade. Rapaz, repete o nome deles aí. ParcelaAmiga.com.br Acesse o site deles e faz uma simulação para você ver. Deixa eu digitar aqui. ParcelaAmiga.com.br Acessei aqui. Valeu. Quer saber mais sobre o trabalho dos nossos vereadores? Então confira na TV Câmara e na Rádio Câmara. Além de acompanhar tudo o que acontece na Câmara de Vereadores, você ainda aproveita uma programação completa. Com a TV e a Rádio Câmara, a sociedade fica mais próxima das realizações que ajudam a nossa cidade a ficar cada vez melhor. Confira no canal 12.3 e na FM 105.3 ou acompanhe no portal, pelo app ou nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Câmara Municipal de Salvador. Sua felicidade é o nosso compromisso. Existem várias formas de ajudar a OZID. Uma delas cabe no seu bolso. Com doações a partir de R$10,00 por mês, você vira um sócio protetor OZID. E ajuda a manter vivo o legado de solidariedade deixado por Irmã Dulce. Sócios protetores são pessoas físicas ou jurídicas que contribuem com uma quantia menção para as obras sociais Irmã Dulce. Para se tornar um sócio protetor, basta acessar o site da OZID, clicar na aba Doe Agora e em seguida, na aba Seja um Sócio Protetor. Aí é só preencher o cadastro com seus dados e escolher a forma de pagamento, que pode ser boleto bancário ou débito em conta. E mais, com o seu cartão de sócio protetor, você ganha benefícios especiais nas empresas parceiras da OZID. Confira a lista em nosso site. Seja você também um sócio protetor. Seu coração também bate mais forte pelo Pelô da Bahia? Então você vai amar a programação cultural. Isso aí! De quinta a domingo, os largos Tereza Batista, Quincas Berro d'Água e Pedro Arcanjo no Pelourinho se tornam palcos para espetáculos, apresentações e muitos shows. Adoro! Uma programação completa para baianos e turistas que amam gastronomia, fotografia, música, arte e cultura. É, e tem mais! Você pode levar toda a família para visitar os museus do Pelourinho. São exposições, seminários e oficinas com entrada gratuita. Venha curtir a diversidade cultural do Pelô da Bahia com nomes consagrados e novos artistas dando um show. E aí, vai chegar? Confira a programação em cultura.ba.gov.br Secretaria de Cultura, Governo do Estado, Bahia, Terra da Liberdade. Rádio Metrópole, Bom Dia, com Mário Kers. Sete e meia, doutor Mário. Muito bem, e agora nós vamos direto à Europa conversar mais uma vez com enorme alegria com este jornalista correspondente à Europa há quase 20 anos. Foi eleito um dos 40 jornalistas mais admirados. Me inclua nisso aí também. Sou seu admirador, viu? No Brasil e melhor correspondente brasileiro no exterior. Duas vezes, Jamil Chad, rapaz, você não sabe como é bom conversar com você. Uma maravilha. Bom dia, meu amigo. Tudo bem com você? Mário, que felicidade quando eu recebi ontem uma mensagem perguntando se eu estava à disposição para falar com vocês. Com você sempre, meu cara. Pode chamar. Bom dia para vocês todos. Isso é um privilégio, Jamil. Jamil, eu queria que você conversasse com a gente, entre outras. Bom, você está acompanhando aqui o fogo no circo. Está pegando fogo o Congresso Nacional. Mas teve uma decisão do Supremo a respeito daquele advogado. Tacla Duran. Nessa decisão, o ministro Dias Toffoli, inclusive, cita você. Explique aí para a gente esse caso. Porque ficou assim, é, não é, vai, não vai. E isso eu acho que é extremamente importante. Diga aí, Jamil, por favor. Mário, olha, de fato é uma história muito importante. E não é porque eu, de alguma forma, estou envolvido. Não é por isso. E eu não estou falando dessa história específica do STF. Estou falando da Lava Jato. A Lava Jato, vamos concordar aqui, a gente pode ser a favor, contra ou neutro. Mas o fato é que ela mudou a vida do país. O que aconteceu nos últimos anos no Brasil tem uma relação direta com um fenômeno dos últimos 10 anos que absolutamente determinou o destino político do país. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Você pode dizer foi justo, não foi justo. Tem todo tipo de opinião, todo tipo de avaliação, inclusive legal. Agora, o que nós não podemos perder de foco é que essa foi uma operação que mudou a história recente do Brasil. Muito bem. Agora, o que nós também estamos descobrindo é que ela é muito mais complexa. Ela é muito mais... Tem muito mais... Camadas, basicamente, dessa história que até hoje nós não conhecíamos. Se elas são totalmente verdadeiras, se são acusações que ainda precisam ser aprovadas, tudo isso ainda está por ser definido. Mas o fato é que essa operação teve várias camadas que nós precisamos conhecer por inteiro. Eu tenho a impressão de que nós não conhecemos a história completa ainda da Lava Jato e talvez vai levar alguns anos, algum período grande de tempo para a gente descobrir. Agora, onde entra Tacla Duran? E quem é Tacla Duran? Vamos só explicar aqui para a nossa audiência, porque, de repente, claro, com tantos nomes, com tantas idas e vindas, a gente pode ter se perdido um pouco pelo caminho. Rodrigo Tacla Duran era um advogado que, lá atrás, na Operação Lava Jato, foi acusado de ser justamente o advogado que organizava, pelo menos fazia parte da organização do pagamento de propinas na Odebrecht. Muito bem. Ele, então, sai do Brasil, vai para a Espanha. Na Espanha, ele fica, inclusive, um período preso, fecha um acordo com o Ministério Público local, chega a dar entrevistas, inclusive, para os meios espanhóis, para o país, por exemplo, contando detalhes de como a Odebrecht faz os pagamentos de propinas em outros países da América Latina. Enfim, é um ator muito importante nessa história. Agora, o que é que ele também conta? Ele também conta, e isso foi uma entrevista que ele me concedeu há quatro anos, ele diz, e na verdade foi a única entrevista que, de fato, ele se expôs e contou, pelo menos a versão dele, ele diz que foi alvo de uma extorsão por parte da Lava Jato para, justamente, entregar, contar coisas, para não só contar coisas, mas também fazer pagamentos, essa parte da extorsão, para que ele não fosse preso mais. Essa é a alegação dele, é de que ele foi alvo de uma extorsão e que, mediante apagamentos, ele poderia ter uma vida, talvez, um pouco mais facilitada. Essa denúncia, por quatro anos, ficou em silêncio. Basicamente, ninguém queria mexer com ela, até que um novo juiz que assumiu a Lava Jato, que já foi afastado, um outro caso a gente pode até tratar, o Eduardo Apio, resolveu, então, colher o depoimento oficial por parte do Rodrigo Tacla Duran sobre o que é essa história da extorsão. E ele confirma, diante do juiz, que isso teria acontecido. Então, obviamente, isso ganha uma proporção muito grande e aí a Câmara de Deputados quer ouvi-lo. Problema, para que ele seja ouvido, ele teria que ir até o Brasil, sair de Madrid, ir até o Brasil, e toda a questão era ele vai ganhar um salvo conduto para desembarcar no Brasil sem ser preso, ir à Câmara dos Deputados e fazer esse relato ou não? E aí, a decisão ontem do Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi de conceder a Rodrigo Tacla Duran um salvo conduto para que ele viaje ao Brasil e faça esse depoimento diante da Câmara dos Deputados. Um depoimento, meu caro, que pode ser extremamente importante. Insisto, aqui não é uma questão de tomar lado ah, eu estou do lado dos lavajatistas ou não, ou não sei o quê. Não, não é isso. Mas o que nós precisamos saber é a história completa dessa operação que mudou a história do país. Fantástico isso, Jamil. E a gente viu, nesses últimos tempos, como foram colocados obstáculos para ele não vir para o Brasil, nem dar esse depoimento. Deve ter muita gente que diz olha esse negócio, deixa o homem lá. Tem acontecido isso, não tem, Jamil? Tem, tem acontecido muito isso. E, de fato, esse é o grande ponto de interrogação. Por que é que tem tanta gente com tanto medo de um depoimento do Rodrigo Tacla Duran? O que é que ele pode apresentar ainda como provas ou evidências ou o seu relato sobre o que aconteceu, vamos dizer assim, nos bastidores da Operação Lava Jato? Essas são as perguntas que, obviamente, a Câmara dos Deputados eu espero que faça. Eu espero que, obviamente, a gente saia dessa audiência sabendo mais. Não só sabendo mais, mas também com evidências, com provas, com talvez até documentos que possam sustentar a própria alegação do Rodrigo Tacla Duran. Insisto, aqui não é uma questão de defender alguém contra o outro, mas é de saber quais são as condições nas quais essa operação aconteceu. Se ele está dizendo publicamente e depois, publicamente eu digo numa entrevista no UOL que eu publiquei, e agora dizendo diante de um juiz que houve essa extorsão, isso precisa ser investigado. Saber se ele, de fato, está falando a verdade, o que implica essa extorsão e quem mais pode ter sido envolvido nessa história. Então é muito importante a gente entender, porque eu insisto, Mário, a operação que mudou a história do Brasil precisa ser elucidada. não para ser criminalizada apenas, se for o caso, também. Agora, para que a gente possa saber exatamente o que aconteceu. Lembrando que isso já, naquelas trocas de mensagens entre procuradores, etc., a gente descobriu, eu mesmo publiquei, que muita da cooperação internacional que era realizada, acontecia de uma forma, eu diria, pouco longe, talvez, das regras oficiais. Alguns dizem, não, mas isso tem que acontecer, porque, afinal de contas, os criminosos não respeitam fronteiras, o crime é internacional, e, portanto, do outro lado, quer dizer, quem combate o crime também precisa agir dessa forma. Mas calma, a gente tem uma coisa que chama Estado de Direito, E aí fica muito complicado se, por um princípio, vamos combater a corrupção, se essas regras, elas podem ser violadas, você imagina a lei da selva que poderia ser estabelecida, não é, Mário? Quando você diz, bom, eu tenho um objetivo, esse objetivo é extremamente nobre, e como ele é extremamente nobre, eu não preciso cumprir regras que foram estabelecidas num regime democrático, num regime de Estado de Direito. muito perigoso quando a gente desliza, vamos dizer assim, por esse caminho. Eu estou conversando aqui com um correspondente internacional, grande figura, admirado por todos nós, Jamil Chade. Jamil, esse é um ponto para mim extremamente importante, a cooperação, a intromissão internacional. Eu sei que são momentos completamente diferentes, mas veja bem, aquele golpe militar de 64, ele foi todo feito pelos Estados Unidos, junto aos militares brasileiros. com qual era a justificativa? Ah, comunista, o comunismo está crescendo. Nós vivíamos naquela guerra fria, os Estados Unidos se meteu lá no Vietnã, na Coreia, se metia, saiu da Segunda Guerra Mundial como o grande xerife do mundo. E aí, João Goulart, que nada de comunista tinha, é claro que num regime democrático, num governo democrático como o dele, tinha comunistas, tinha pessoas mais de esquerda, extrema-esquerda, nem Brizola também nunca foi comunista na vida, não tem nada que ver. Mas se pegou esse pretexto e se armou aquilo que foi o atraso que nós pagamos até hoje, por aqueles 21 anos de escuridão, os jovens afastados da política, porque eu tinha 20 anos quando deu o golpe, e estava na universidade, e a universidade, rapaz, você vivia política o tempo todo, além de estudar, é claro. Hoje, rapaz, eu convivo com jovens universitários que não estão nem aí, nem vem chegando, eles estão interessados no WhatsApp, e é isso, e aquilo, qual é a série, qual é o filme, enfim, rapaz, com danos terríveis que a gente não conseguiu superar. Aí vem a Lava Jato em nome de combater, agora não é mais o comunismo, se bem que o ex-presidente aqui usava isso à vontade. quando eu disse, olha, o último comunista que tinha no Brasil já morreu, que era Oscar Niemeyer, mas se usava, mas era combate à corrupção. E aí, rapaz, a grande mídia, a classe média, aquela mesma classe média que em 64 foi com o padre Peyton na rua fazer a procissão para a família que reza unida, permanece unida. E padre Peyton nada mais era do que um agente da CIA, e nós embarcamos naquela furada. Vem a Lava Jato e faz a gente embarcar em outra furada. Mesmo que possa ter alguma coisa positiva, também concordo com você, mas essa intromissão internacional é uma coisa inaceitável, Jamil, como é que é isso aí para você? É, meu caro, eu acho que você tem toda a razão em colocar esse debate nessa forma, porque é exatamente isso. Quem é a favor da corrupção? Ninguém. Então, é um tema que, obviamente, tem um apelo muito grande. Você pode facilmente ganhar corações e mentes com ele, porque você fala, bom, aquele hospital não foi construído porque teve um desvio de dinheiro e o seu filho morreu, o seu sobrinho morreu por conta da corrupção, e é verdade, e a gente sabe que é verdade, ou seja, não há nenhum tipo de dúvida da ruína que a corrupção traz para uma sociedade, isso não há nenhuma dúvida sobre isso. agora, instrumentalizar isso é o que é o grande risco. Quando o projeto não é acabar com a corrupção, mas o projeto é um projeto de poder, aí sim a gente tem um problema muito grande, porque olha só o que aconteceu, vamos assim, no pós-lava-jato. Chegamos a um governo que desmantelou os órgãos de controle de corrupção. Não sou eu que estou dizendo isso, Mário, quem disse isso foi a OCDE, justamente o organismo do qual o Bolsonaro queria fazer parte. Aí a própria OCDE, que tem um grupo muito forte, muito sólido de combate à corrupção, disse, espera aí, vocês acabaram de desmantelar o seu presidente, isso está escrito em documentos, Mário, não sou eu que estou dizendo, o seu presidente está se intrometendo na justiça, ele está se intrometendo inclusive em operações policiais. Que história é essa? Ou seja, se existia uma coerência no combate à corrupção, ficou evidenciado que ela não era a prioridade daquele governo que justamente entrou no lugar daquele grupo que foi destituído. Então não era o combate à corrupção, que era o foco. Vamos ser claros que o combate à corrupção era parte de uma estratégia por poder. Agora, você tem toda a razão, e aí é um capítulo que, insisto, nós não sabemos a história completa da Lava Jato, e eu não quero esperar 50 anos, Mário, até que os documentos americanos sejam desclassificados e finalmente leia. Olha, que surpresa, tinha envolvimento externo. eu não quero esperar 50 anos. Então, para não esperar 50 anos, a gente precisa fazer um trabalho hoje. Qual é o trabalho? Ouvir as pessoas na câmara, continuar a olhar nós, na imprensa, o que aconteceu, e sim pedir explicações por parte de todos. No caso, também, por parte da, vou colocar aqui entre aspas, cooperação internacional. Por que que eu coloquei entre aspas? Porque cooperar, a cooperação internacional, é fundamental. não tem como você não fazer uma cooperação internacional. Hoje, os problemas globais são globais. Imigração, tráfico, a própria questão ambiental e a própria corrupção. Eu moro na Suíça, o epicentro da globalização da corrupção, te garanto. Não é uma ficção, é o epicentro da globalização da corrupção. Agora, para você fazer essa cooperação internacional, tem alguns aspectos que precisam ser garantidos. o primeiro, qual é o interesse daquele outro país em fazer aquela cooperação? Será que ele está de olho em alguma coisa que a gente não está sabendo? De que forma aquilo vai ser utilizado politicamente contra aquele país? Até que ponto o enfraquecimento daquele país convém aos políticos daquele país que está cooperando com você? Então, tudo isso a gente ainda precisa esclarecer. As evidências que nós temos, pelo menos por enquanto, e aí são evidências principalmente das mensagens trocadas entre os procuradores, é que antes das coisas acontecerem legalmente, elas aconteciam de uma forma informal. Essa informalidade não tem lugar no Estado de Direito. Insisto. Por que não tem? Porque, de repente, essa informalidade não é para ser apenas fazer o processo ser mais ágil, é para, de repente, ser seletivo. e aí é perigoso demais. Outro fenômeno, talvez, da questão da informalidade, é você fazer acordos políticos internacionais, inclusive, com certos objetivos que não sejam declarados. Aí também é sério demais. Então, por tudo isso, por tudo isso, a cooperação internacional estabelecida pelo Brasil naquele momento precisa, sim, ser reavaliada. Eu não estou dizendo que tudo foi feito de forma errada, mas a gente precisa saber de que forma essa informalidade influenciou no resultado final. Todos foram, de fato, pegos ou houve uma seleção? Nessa informalidade, houve, da parte de um governo estrangeiro, pode ser americano, mas pode ser outro também, houve algum tipo de pacto? tudo isso não está sendo esclarecido ainda. Então, isso a gente ainda vai precisar saber. Eu trabalho com você também, mas com evidências, com fatos. A gente não vai ficar aqui criando especulações ou teorias de conspiração, mas o que nós temos já demonstra que, infelizmente, aquela operação que se apresentou como até missionária que também é um problema, também é um problema. Eles apenas estavam fazendo o serviço deles, não venham me dizer que isso era uma missão, uma cruzada, etc. Não, é para isso que você pago, como juiz, como procurador, como, enfim, esse é um outro debate. Mas, quando isso tudo acontece e a gente descobre que o ponto final não era o combate à corrupção, mas era o poder, aí, meu caro, eu fico muito preocupado. Jemílio, eu acho ótimo isso, eu também não quero, primeiro, porque eu não vou viver mais tanto tempo, daqui a 50 anos ter acesso na biblioteca do Congresso de Washington os documentos que levaram a Lava Jato. E agora, além da destruição que o governo Bolsonaro fez ao país, sobre vários aspectos, também não interessa, que o que eu acho mais danoso é como o Congresso eleito nessa onda conservadora que permitiu, por exemplo, ao PL, um partido chefiado por Valdemar da Costa Neto, que a gente conhece a história dele, etc., eleger tantos deputados, os progressistas terem o presidente todo poderoso da Câmara Federal, e como isso atrapalha qualquer tentativa de melhora que o governo eleito, eleito democraticamente, trabalhe para tirar a gente um pouco disso. as consequências elas não se esgotam com a eleição, por exemplo, sai Bolsonaro, entra Lula, nada, mas o que vamos levar de contrapeso, arrastar, de freio, de dificuldade para o povo, não é? Que ainda continua faminto, na miséria, uma desigualdade, uma elite absolutamente, eu nunca vi, bom, a elite normalmente é muito cruel, mas a crueldade da elite brasileira para mim, Jamil, além de cruel, ela é burra, porque fica se queixando do aumento da violência e se esconde em condomínios fechados e carros blindados ou então pega o jatinho e vai para Miami ou para a Europa e não vê, rapaz, o barril de pólvora que é representado pela miséria da maior parte da população deste país, Jamil, e aí, meu amigo? É, meu caro, olha, a maior medida de segurança de uma sociedade é paz social, e para isso não é prisão, não é jatinho, não é muro, não é arame farpado, é distribuição, e aí distribuição envolve justamente esse projeto, você tem toda razão, eu moro num país, insisto, na Suíça, e tem uma elite também, óbvio, né, agora, olha só esse dado, e outro dia eu fui dar uma olhada porque eu não acreditei e eu queria reconfirmar, a diferença entre o salário de um caixa, de uma caixa de supermercado e o o chefe da sessão médica, qualquer uma que você quiser, do principal hospital da cidade, ou seja, da caixa de supermercado ao catedrático máximo daquele hospital, tá, a diferença de salário é só três vezes, tá, então a caixa de supermercado ganhou um terço do que o chefe do departamento médico de urologia, ou se você quiser colocar o nome que quiser, isso chama paz social, né, não chama outra coisa, então quando você fala, olha, que incrível, lá na Europa eles deixam as casas abertas, ou as crianças vão pra escola sozinhas, isso não vem de graça, isso vem por meio de transferência de renda e da garantia de que essa transferência gere uma paz social, então isso é fundamental a gente entender, porque senão a gente vai ficar, eu vou colocar mais um palmo no muro da minha casa, depois eu vou colocar mais um arame farpado, e nunca vai ser suficiente, nunca vai ser suficiente, e essa é obviamente a nossa realidade, infelizmente, agora, mudar da noite pro dia dar, não dá, e o que é que a gente aprendeu nessa última eleição agora? Que você tem, você pode mudar de presidente, mas no caso do bolsonarismo, ele está vivo, ele está muito vivo no Congresso, nós vimos, nós estamos vendo, agora, a luta pela democracia, ela vai ter de ser diária, ela vai ter de ser a exposição permanente dessa realidade, e aí eles são muito inteligentes, né, Mario, a gente acha que não, a gente quer acreditar que não, mas não é verdade, porque eles vão sequestrar conceitos que para o, eu diria, para a população é extremamente caro, né, família, quem é contra a família? Eu não, todo mundo é a favor da família, né, então, quando você vai buscar esses assuntos, esses temas, como instrumentos instrumentos de poder, eles ganham, obviamente, ainda esse espaço, a nossa tarefa, e aí não é uma questão de direita ou esquerda, eu sempre digo, aqui na Europa, tem a direita democrática e ela é exemplar, né, a Merkel é de direita, ou era, de direita, e você não consegue dizer, ah, não, a Merkel está arruinando a democracia, não, não foi isso que aconteceu na Alemanha, muito pelo contrário, foram 16 anos extremamente sólidos da direita, mas uma direita democrática, agora, qual a nossa função? É mostrar que todos esses temas foram sequestrados para que esse grupo tenha poder, e não para que haja um projeto de país, infelizmente. Jamil, muitíssimo obrigado, viu, é um ótimo, você não pode imaginar como é bom conversar com você, rapaz, muito bom, um abraço, minha admiração, meu carinho, rapaz, pelo seu trabalho, pela sua vida, vida longa, força, energia, nós precisamos de você, nós todos, muito obrigado, meu amigo. Mas eu ainda estou devendo uma visita a Salvador, ainda bem que você sabe, eu sei, eu sei onde, eu sei, eu sei cumprir minhas promessas também, pode deixar, uma hora acontece, um grande abraço, Jamil, maravilha. Obrigado mais uma vez pelo convite. Jamil Chade, fantástico, não é não? Ah, maravilhoso, eu estava me lembrando que no dia da eleição, acho que foi no segundo turno, Camila Sintra encontrou com ele, lá na sessão em que os dois votam no mesmo lugar, e conversou com ele também na Suíça, e nos trouxe isso, mas assim, um ponto que fica, uma inveja, infelizmente, eu preciso confessar, dessa paz social que ele relatou, que a gente está tão distante de chegar, de atingir, né? E o pessoal que acha que resolve com polícia, não sei o que é que acha, Daniela. Não, concordo absolutamente, acho que esse ponto que vocês tocaram no final é tão de graça, todo mundo quer andar na rua com seu iPhone para cima, mas ninguém quer lavar a própria roupa, né? Pois é, pois é, todo mundo com suas senzalas particulares, como diz o meu querido grande professor Valdomiro Silva Filho. Vamos para o intervalo comercial, que daqui a pouco a gente volta falando pelo interior todo, e hoje eu ainda vou conversar agora, às oito e meia, com o professor Paulo Valadares, por telefone, lá da Universidade de Campinas, uma história muito interessante, vocês vão gostar. Bom dia na Metrópole, oferecimento Promédica, planos de saúde individuais e empresariais, faça sua adesão, RV Conceito, quero ter a vida do meu jeito. Já imaginou investir ou morar em um imóvel onde a vida pode ser mais feliz com todo o charme do Rio Vermelho? Onde você pode caminhar a pé até a praia, pertinho de tudo que você precisa,